E aí E aí E aí E aí umo não não mas você não ele A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL OAnthor Tá na53 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Menezes joinha crescer E aí E aí E aí E aí Menezes, switcher chanel, teu anormal on the server. 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 Aê! 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 O que é isso? 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 Ficou pelo cartão de crédito 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 Tchau, tchau. 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 Ah, I hate... Tchau. 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 Ah, é que esse é o ultimo desafio. Eu gostei desse Street aí, é da hora, mas tá caro. Tá caro não, você tem que dar piloto? Qualquer jogo é 100 reais. Ah, é boa. Ah, é que esse é o modo que eu tô fazendo, é o modo que você segue ali os combos. O problema é que tipo... Vou ver se o Street Fighter 4, né? 5. 5? Eu não tenho nenhum Street. Esse aqui é o mais facinho. Tá 100 reais mano. Caralho. Na nuvem. Na nuvem tá 70 pesos. Caralho, de novo. Caralho, de novo. Tem que ir atrás de novo. Tem que ir atrás dela. ó já caiu meu tempo assinatura expira em quarta-feira 10 de agosto ai sim rapaz ó já ó 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 então só que nem esse modo de treinamento devia ter que nem eu do 4 no 4 ele tem posso treinar com você sabe a gente treinar junto no 4 ou no 5 não tem esse modo não? ainda não o felipe da pra gente jogar junto normal só que treinar não sabe? tipo você vai ficar me batendo lá normal aí o round acaba né? isso aí não dá pra gente treinar aí aí ia ser da hora se tivesse pra treinar então só tem no 4 tem então só tem no 4 tem tipo aparece as setinhas ali do lado pra você bater normal também fazer o o será que eles vão colocar? não não sei não sei não sei não sei não sei mas também não faz muito dá pra você lutar mas é legal você tipo treinar o treino você pode fazer sozinho que eu tô fazendo aqui o só que o boneco depende muito ele tem você vê tem uma barrinha vermelha ali no lado esquerdo chamada VR trigger aquela barrinha ela é tipo essencial só que o problema é que ela tem boneco pra gastar que tem que ficar dando na magia pra gastar 2 escondeu o estilo de skin desconected from the server não dá pra treinar pra colocar os dois pra treinar nem local local e aí você vai ficar lutando contra mim é que esse modo de treino não tem esse modo de treino não tem mas esse aqui é o sério na realidade se fazer sozinho mas o legal de fazer de 2 e por exemplo falando nossa errou nisso ou falar pode melhorar e se bem que sair da fazer não dá pra ver o tanto mas é que ele gosta do hp caiu e para vai vencer a luta o minuto é cada personagem tem 10 com tentando zerar todos os 10 com os com todos os personagens e aí conforme está completando vai liberando roupa nova vai liberando estágio o personagem novo do rio e do quem eu consegui fazer do rio 9 de 10 e do quem 8 de 10 os últimos ali não tô com nem fudendo muito difícil do quem não sei a louca quem o número 8 é muito difícil oi 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 E aí tá aqui, aí peguei o desconto para o jogo, aí coloquei aqui e ele me deu mais R$7,99 de desconto. Como é que eu ganhei o G2 dela? Cupom desconto de 10% para todos os jogos. Aí vai sair para R$72. Que barato. Ó, se for ver, quando eles iam lançar, ia lançar R$110. As cara fizeram a R$100,00. Cravado. Você vai ver essa porra desse jogo pro Playstation 4? Tem lugar que tá vendendo R$250 ainda, R$200,00, cê é louco. F釣ando meu lado oficina. Eu tocido. Fup, ó. Fup, ó. Fuf, ó. Fud, ó. Fup, ó. Oficinamos R$ могли? R$60,00. Rainώρα vai cenas de vitó de diamantes. R$31.00! Fute meu lado oficina. Hummm, tem O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas ele passa por baixo O que é isso? Sim O que é isso? Tem o menor que o pick Nossa Ali! Aí sim, consegui passar daquela merda. Ali, já tô baixando Street Sync. Sério? Aham. Aí sim. Precisa 72 reais, véi. Dá pra comprar. Se você encontra, eu não pago, não. Vamos levar aquela porra. É o 5, né? É. Vai lá e compra o 4. É... Pra baixo, a do quem veio lá pra trás. Então tá. Vai. Ah, tem que esperar um tempo aí. Ah, quase. Vai. Ah, tem que esperar. Ah. Ah... Ah... Ah, tem que esperar um tempo aí. O que é isso? 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 Tch Eu acho que é um tráqueiro Tch 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 E aí Caralho Vai ser tenso Tá A A A A A E aí 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 Agora que tem que estar dando a realizar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí tem esse modo aqui que é legal e tem o modo survival, que é bem legal também. Pra ver quantas batalhas você consegue expor viver. Só que ele mantém o HP. Mas pra você aprender a jogar é bom você fazer esse modo aqui. Ou fazer a história com todos os personagens. Na época quando o Micah pegou. A gente terminou com todos os personagens pra conhecer. Porque esse modo aqui não existia. Streetzinha. Streetzinha. É mais difícil, mano. Sim, sim. Tem o metrador aí no bagulho. Caramba, que bagulho difícil. O último combo do Ken, você é louco, uma treta. O último combo do Ken, você é louco, uma treta. O último combo do Ken, você é louco, uma treta. O último combo do Ken, você é louco. 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 Ah, f**k. Ai! Então vai, gente! Não vai, cara! Então vai, cara! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, Gabri! Agora ele não abre o jogo André interviu o Chanel Rocket League on the server Puta que barulho Midi certinho, olha que ela tá aí Não entendi Aparece duas opções Street Fighter 5, Street Fighter 5, Low Spec Mode É o de cima Duas melas pra cá Não entendi 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 E ele não tá abrindo? Não abre Abre ele com o modo de habitador Me tocou agora para reparar esta base Vamos, vamos, vamos É outro! 3 3 4 5 5 E aí E aí E aí Fazer esse aqui na luta que eu tenho esse medo de frente aqui E aí 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 Caceta. Que bonita. Já pegou. Aí. Tem isso. E aí, não conseguiu não? Está agora. Iniciou o PC aí, sei lá. Coloca pra verificar a integridade dos arquivos. Coloquei aqui. Voltei. Doce comprou o Street. Oh, louco! E já rodou? Ele abriu aí, só que não tá abrindo. Que que acontece? Não sei. Não abre, porque pra abrir o jogo ele não abre. Você não foi dormir, menina? Fala boa noite aqui, ó. Fala boa noite. Tô fazendo os combos lá, amigo. Vamos lá fazer uma... O quê, pai? Uma treta maligna então. Boa noite. Vamos. Tá cheirosa? Mecão. Mecão, tem esse Street aí? Eu ganhei de um amigo. Ih. caramba vou iniciar aqui pra ver peraí você se amigão desconectou um outro chanel porque nem a bíblia vai ver reiniciar o pc tá então partiu o salva então o andré acho que caiu também bora lá então ver qual é que ai não entra nossa imagina o boda lutando com você superfact seguido tá louco mó viste você eu já tomo um sumso doador pra conseguir acertar você tá louco e é pena do mendigo vai jogar 3 partidas e vai dizer que você viste mais e vai devolver achei ele jogando com você então não ele tem que ir já é o seguinte vei o cara tem que ver que a vida não é fácil tem que estranho essa tela inicial pro street não fala nada né parece que o jogo tá bugado não tem nenhum street fighter é isso deveria ter um berro ali né street fighter 5 dá um estouro dá um desculpa não tem nada não tem nada não tem nada mudinho ali acho que ele é tímido vai ser timidez vou criar o segundo de batalha então vou criar para 3 até ele voltar mas aí ele vai entrando depois né não sei se dá dá porque eu mando convite vou criar aqui ó daí vamos fazer 3 rounds 3 né ah até faz normal né daí ajuste de vitória tem que ser ganhar uma né isso 3 seleção ligado vagas particulares 2 2 2 3 3 3 4 5 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 10 10 9 10 10 12 13 14 16 20 22 22 23 24 25 24 Como é que você me adicionou aquele ID aqui? Na ID lá, lembra? Tinha uma ID aí. Ah, verdade. Tá, então... Ah, tem aqui. O Dodd sabe qual é a ID dele? Não, né? Tem que esperar o boné pra entrar. É, tá. Então eu vou convidar só você. Falei um starter, velho. Mas acontece alguma coisa? Porque a primeira vez ele demora a vida pra abrir. É. Ah, então eu vou deixar aqui então. Falou, boa noite. Falou. O seu HD é... É normal ou é... SSD. Esse que tá instalado. Tá instalado num SATA. Não, é bom desfragmentar as vezes, né? Tipo assim, uma vez na vida. É, porque ele tá com 500 GB. Tá gargalando. Nossa, você imagina... Imagina a quantidade de coisa que o Dodd já instalou, desinstalou, baixou, escolou, instalou de novo. E nunca desfragmentou. Tá invidindo aí, né, velho. Fiz o convite pro amigo aí. Espera aí que eu vou aceitar. Não vai aceitar nada porque eu já cancelei. Porque ele dá até um aviso aqui, ó. Tem certeza que deseja convidar skin? Você vai perder. Convide alguém mais fraco. Eu não sei. É. Abre o cão... O que você faz esses combos tudo aqui, você acaba esquecendo tudo. Nossa, ele nem aparece um negocinho bonitinho, igual no Windows 95, desfragmentando. Ah, mas você foi botar pra desfragmentar agora? É Ah não, Dodds, aí não, você tá de zoeira Alô, que você vai demorar uma noite, velho Não, já tá em 43% Não, mas tá desfragmentando pelo Windows, que é uma bosta É, tem uma porcaria esse aí, tem que baixar lá o... O Disque Defragler, acho que é o nome É, tem vários, tem aquele All... All... Allodix, né? Esse aí Esse é bruto Você vai te mandar um chat ali, ó Boa noite Boa noite, amigo, eu não sei escrever no... Ai, não bate papo, velho Ah, não sei escrever no... Ah Ah,opeio Ah Hum O que é isso? O BATI PÁ Não vou gostar merda Tá, a minha tá criada, ta ver se consegue entrar Você criou uma? Não, não, é o que eu me mantive ali É como se eu tivesse caído É como se você tivesse caído Eu fui desconectado Tantando conectar Nossa, dentro daquele filme Golpe Baixo O filme é muito foda Sabe qual é? Golpe Baixo Aquele aqui é com o Adam Sandler, né? Muito foda, é aquele boneco que fica jogando ping pong sozinho Eu não lembro desse O nome Esse boneco aí, que fica jogando ping pong Então, é aqueles que eles O Adam Sandler vai preso, ele é um jogador de futebol americano E vai preso, daí eles montam um time na cadeia Ah, não assisti não, mas eu sei qual é Eu não consigo logar, Esquim O Dodds vai te derrubar, eu acho Aí não, o Dodds chegou e estragou o jogo inteirinho Oh, lixo, então já joguei meu dinheiro fora Vem que eu por lá, não dá pra pedir refúgio Tá né, mas tipo, você nem vai ver, porque você não consegue jogar Eu peguei raiva Eu não consigo iniciar, imagina pra me dar um radugizinho Pra sair uma faisquinha Não, velho, pra dar uma faisquinha você vai conseguir O problema vai ser com você fazer essa faisquinha acertar o isquinho Ah, aí não dá, aí saiu eu, tá ligado Deixa eu sair aqui, ó A vida do boneee Caralho, mano Você atualizou a sua VGA pra qual tá na última versão? Deixa eu ver Tá mó bruta Tá montando Não sei se é a GeForce Experience ou o Drive dessa merda Tá, mas o Dodds, quando você roda ele, ele não abre uma janelinha Perguntando a maneira que você quer rodar? Sim, eu ponho em qualquer um, eu não abro o jogo Não aparece erro, tá Tá estranho, velho Tá, deixa eu ver se eu vou conseguir logar aqui no servidor Já tá passando aqui, tendo aqui a versão, né Outra coisa também que ele passa que é interessante é você Botar como administrador Já coloquei Peraí que Passar o CC Cleaner Pensei que ia executar o jogo Mas não Abri o Divide a GeForce Experience Se lascar E você ir lá na pasta do jogo mesmo Tentar executar direto Será que eu vou instalar uma versão nova do Drive aqui, ó GeForce Game Read Driver Google aqui, ó Consegui logar Ó, tem um esquema ali que o cara passou também que é Você tem que mover um arquivo de vídeo ali, ó Ó, sai o esquema, qual que é isso daí? Não sei se vai resolver, mas o cara tá fazendo um pouco Mensagem C Toda uma mandira Vamos ver essas propagandas do YouTube, velho É só, é só instalar lá o... A The Block A The Block E nunca mais você vai ver nada disso aí Caralho Pra tudo isso dá um jeito, hein, mano Daqui a pouco eu vou falar Caralho, mano Eu vou morrer Não, mano Vai morrer não Baixa o programa assim Assim Não, não vai morrer nada, velho Porque aqui todo mundo já morreu duas vezes Caralho Aqui todo mundo já morreu, velho O meu fica ali, ó Tipo, 78 bagulho lá, ó Só numa página A gente já morreu tudo duas vezes A gente sabe esses bagulho aí Consigo logar Nossa, o cara faz um monte de coisa O cara... Abaixa um pro... Uma DLL Mas você viu ali, da... O nome ali? O cara alterou o nome do arquivo lá? Que é... Não, é o arquivo de abertura ali, ó Move Núteis Vamos ver, vamos ver Vamos alterar essa Eu nunca vi esse erro na vida Não, mas não tá dando erro Não, o erro de não abrir Aí tá, eu também nunca vi O que, ó... Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá na promoção, né? Na nuvem. Vamos lá. 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 Ai, cara. Ai, cara. Ai, o cara. Ai, o cara. Ai, o cara. O cara colocou aqui um gringo. Desable e um antivírus. Ai, o cara. Ai, o cara. Acho que não. Tem um cara falando aqui, ó. Hoje o meu Certified não está iniciando. Estava jogando normalmente até o dia tal. O jogo não está iniciando. Alguém pode me ajudar? Tive o mesmo problema. Até cheguei a reinstalar o jogo. Minha solução foi reativar... Não, relativa. Eu desativei o antivírus. Eu uso AVG. Está impedindo o jogo de abrigo. É só o AVG. Deve ter saído uma atualização. E por isso que parou de funcionar o do cara. É aqui, ó. Achei que não existia. Falha iniciar. Executável é ausente? Sim, porque o antivírus excluiu. Excluiu o executável. Você agora repara os arquivos. Primeiro você desabilita o antivírus. E depois repara os arquivos. E aí inicia o jogo. E aí se você quiser jogar com o antivírus ligado. Você vai ter que criar uma regra. De exclusão lá para ele. Permissão para o arquivo. É que o AVG, ele não pergunta. Ele já exclui. Porque deve estar marcada essa opção lá. Ah, mas eu coloquei. Eu lembro. Porque eu não gosto de perguntar nada. Porque é igual a Linux. É, isso aí. Não. Não. Agora sim vou convidar o cara aqui. Digo o time do outubro from the server. Digo o time do outubro from the server. É hora de ir! Ah, o boneco veio com um boneco novo! Caralho, olha o nível do skin velho, 211! Puta que pariu! Fudeu! Fudeu! Vale a cabeçada? Tentas, o boneco! Hãããããããã! Tentas! Tentas! ARAAĚA gone cu. Tentas! 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 Nossa, errei o bagulho. Carai. E a vidica ali do Aventureiro desse temido? Tava assumanhando a barba. Se você tivesse barba, eu tinha pedo. E o... Como agora foi uma delação dele no fundo. Carai. 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 Aquele bagulho de não pegar ali Eu acho muito zoado Ah, aquilo ali é podre Porque, tipo, era pra ter pego Mesmo um boneco agachado E o dos outros pega Depende também, né? Quando está perto ali, pegou, você viu? Mas a baixada não pega, né? Mas a baixada não pega Tá feia bocada do Adidas, nem vem Bonita E a bocada É hora de ir Vamos fazer isso Desativar o antivírus Desativar Vai lá na água Que era bom desativar ele Desligar o... Desligar o... Desligar o que? Reiniciar o computador Aí ele volta ativo, né? Aí ele volta ativo, né? Então, desativar pra sempre Reiniciar o computador Aí eu vou ficar desprotegido Quer dizer, faz o repair, né? Quanto tempo demorou pra desinstalar o jogo? Rapidinho Ah, eu excluiria Eu excluiria E reinstalar de novo Eita, eu deletei os arquivos aqui Aqui, eu tô clicando pra... Pra jogar Aqui, olha lá Instalou Beleza Abaixando agora nos arquivos Eu deletei Nossa senhora Beleza, agora eu vou colocar aqui, ó Jogar Que rariscabilidade Aí ele pede pra instalar o beta Poxa Cadê você? Você tá no Skype? Eu tô Como assim instalar o beta? Mas você tem o beta aí, não tem? Mas também tem o jogo, não tem? E aí? Eu quero ver, cadê você? Verão... Eu peguei na minha voz! Três, né? Três, né, eu tenho que terädato? Três, vc! Caralho! Tá por isso aí! Três chaves já Ixi, mas você vai me ouvir por onde? Eu estou te ouvindo pelo teste normal Ah tá Tá vendo ai? Ah Beleza, olha lá Tá aqui ó Aqui tá aberto, eu desinstalei tudo, não tem nada Aqui é o normal Também tem as duas opção Beleza, é o que pode jogar Ó O que que viu ai? Não, mas ele tá pedindo pra eu instalar ali ó É o Beta, mas por que eu vou instalar o Beta? Sei lá Vou instalar pra ver Tá Entrou um outro cara ali ó É o que eu vi Tem que ter colocado o privado Deixa eu criar de novo, mas eu tinha colocado Ah, eu não coloquei vagas particulares Tá Vou criar agora aqui Poxa, vai instalar o Beta mesmo? Vai instalar o Beta aí ó Mas, cancela esse ai, remove os dois Esse ai dá pra você ocultar, não dá? Não sei como é que eu oculto Você sabe como é que eu oculto os arquivos? Ocultar o que? Os jogos Na Steam? É Ah, você pode ir lá na... Você não precisa ocultar, você pode fazer assim ó Deixa eu sair aqui, peraí Você vai lá na... Nos detalhes da conta e exclui Quer ver? Vai lá no... Lá no canto... Lá onde fecha a Steam lá em cima, ela tem detalhes da conta, não tem? Lá em cima, lá no seu nome lá É Na direita, na direita Deixa eu ver aqui Lá perto do controle, lá na direita Eu vi isso Isso aí Eu vi isso aí Isso, clica aí Aí tem ali ó Ver licença e ativações de códigos de produtos Esse é ali Ah, é ali mesmo ó Aí ali os jogos que são gratuitos e demos, provavelmente você vai poder remover Remover E com remover ó Vai baixando a lista aí É E no meio do ó Tipo aquele Tap Tap Infinite Tem ali remover ó Que ele é como cortesia Todos os jogos aqui que são... No beta não dá lá ó Convidado por presente Você não dá Não, é que seja, remove todos que tem... remove os dois Ah, mas é, desconectado por um old chanel Se você só quer... Ocultar então Aí você pode selecionar o jogo ali ó Na biblioteca E tem ali categorias né Deixa eu ver aqui se é ali É ali ó Aí você clica em categorias e tem ali ocultar jogo ó Não, onde que é? Lá no mesmo lugar? Ah não Você vai na biblioteca Aham E aí tem o jogo ali, vamos por um street né Você seleciona o street Clique em cima dele Clica em cima dele E lá... Que foi? Computador do... Travou a steam velho Nossa aí não Deu steam client boost lá que ele... Nossa, travou a porra toda Que foi? Que foi? Que foi? Tá vendo que tá com a exclamação ali da sua atualização? Não tá atualizado isso aí Aí ó... É, tá com a exclamação ó Não, mas clica no... Clica ali com o direito de novo Aí Procurar por atualizações Tem um botão aí Tá, pô Aí ó Que foi? Não, mas... Verificou aqui ó... Ai tá porque tem aquela exclamação ali, tá vendo? Aquela ali é quando tá... Tem alguma coisa pendente Ah, isso daí é tudo... Coisa? Nesse... Nesse... ó, pra ocultar o skin é só clica com o direito em cima do jogo, aí tem definir categorias aí tem ali uma opção ocultar esse jogo da minha biblioteca aí ele não vai aparecer e aí se você quiser trazer esse jogo de volta lá em cima, lá no buscar, tá vendo ali? dos jogos, né? e ele fica lá, ó, você clica em jogos ali e a última aba lá é ocultos aí é só você ir lá e bloquear o jogo, desmarcar em cima do jogo que ele volta a aparecer na biblioteca eu acho que é desse experiência aqui, ó esse aí que você está usando é o beta, né? lá em cima, lá é vai aparecer o que é o beta? não está nem instalado ainda é, eu, eu, sei lá isso como eu iria e falaria de novo já que foi rápido já que foi rápido já que foi rápido já que eu já fiz já que eu já fiz já que eu já fiz já que eu tive o desabilitado, né? é é é de espaço que tem 11 gigas só lá livre apaga uns joguinhos aí que você não vai jogar já É, tem bastante que eu não vou jogar, viu? É, tem bastante que eu não vou jogar, viu? É, eu liberei 100 Giga. É, eu liberei 100 Giga. É, eu liberei 100 Giga. Ah, f***. É, eu liberei 100 Giga. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E o Nelson, será que joga no Street? Tchau, tchau. 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 E a gente não foi muito longe não, né? Tchau, tchau. 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 Nossa, eu to vendo o maluco com dalsinha aqui. O maluco ficou quietinho na denteire. Só pescando o pezinho em baixo. O maluco é com os pininha de fogo e o pezinho lá em baixo. Caralho, né? Tapei daquele especial sem querer O maluco é muito apelão velho Qual o nome do cara? O maluco já vai mede 4 sei lá PPG Felipino Campeão vs Mike Ross O maluco não velho Que isso? Aos O maluco já vai mede 4 O maluco já vai mede 4 Ele perdeu o jogo A maior sorte velho O meu pediu para instalar o beta de novo Beta? É Essa aqui que você pegou é da Beta, então? Não. O original. Oxi. Velho, tá bugado esse bagulho aí. Saquei aí, Dots. Pois é. É, a Kay, você vai ter que... Você vai ter que entrar com... Não, porque eu ativei aqui, ó. Street Fighter 5. Tá, mas que tá querendo instalar o Delta. Dois amigos estão jogando Street Fighter 5. Tá aqui, ó. E quando você põe pra instalar aí, ele pede pra instalar o Beta? Não, quando eu clico pra jogar. Deve estar salvo na chave de registro de alguma coisa. A versão do Beta. Você tem o Beta desinstalado? No Windows? Tá desinstalado. Ah, mas assim, né? Você desinstalou o Beta e não reiniciou, né? Não limpou nada, é. Pode ser isso aí. Você vai ter que desinstalar tudo que tem aí do Street. Remover as pastas que devem ter ficado até nos documentos ali, ó, lá na pasta de instalação da Steam. E ver naquela pasta oculta também que fica... Ele deve estar pegando algum cache do Beta. E aí, e reiniciar, né? O bagulho tá indo embora ali, viu? Fudido que é o bagulho ali. Aí, aí. Caraca! Ah, só esperando. A sua segunda é que é muito veloz. Caralho! Eu pensei que ia matar com aquela merda ali, ó, pô. O Dots, que é um conselho? Devolve! Devolve! Caralho! 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 Certa o nosso público. Falta o seu objeto. Redirem contra os armas. Derrido ele. Ent subscription. Não é ruim. Isso é o que eu estava procurando. Não é ruim, não é ruim. Deve ser um pouco ali. Hehehehe. Tem somor burro aí. Os amigos, desconectedron ou chanel, vou querer arrodrecer. Carai! Sonic Groove, vamos lá! Flávia! Três! 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 Ah! Eu peguei meu bolinho! Sonic Groove! Sonic Groove! Revolve! Vamos! Ah! Que salva, velho! Que legal, Guilherme! Você ganha! Tá louco, moleque! É muito rápido! Rápido e a magia dele vai lenta e dá agonia, porque parece que ela tá vindo, sabe? Tá vindo, não tá vindo, tá vindo, sabe? Mas me representa, assim, que... Eu acho que hoje é melhor jogar com outro boneco! É, por isso que é bom ter... Eu vou testar uns bonecos ali! Me representa esses bonecos serem mais velozes! Eu acho que aquelas primeiras versões do Street e o Kenny Groove eram os... Digamos assim... Os mais brutos, né? Os mais brutos, né? Porque... Tipo, ó... A versão... Aquela primeira versão lá que tinha o Gilly... Nossa, o boneco era mó lento, né? Tipo, assim, pra largar as magias... E esse aí não, ó! E aquele bagulho de você caminhar agachadinho ali ficou foda! Round 1! FIGHT! Take this! Take it! Right there! I can't use them! I can't use them! I can't use them! I can't use them! enthusiasm é Stephen! Odeen! Saiu uma dança ali, mas ela tá com um shortinho por baixo. Olha o do gordão lá no fundo. Renda 2. Hehehe. O que? É com o soco. Caralho! 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 Tova! O guardinha tá apavorado ali. Caralho! 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 Aquele negão ali da gravata vermelha, parece o do Breaking Bad lá, o... O Gus? É, ali. Ah, ele parece um... Um boneco também que fazia um filme... Ele parece um filme de terror. Ah, pegou só na perna velho, aí não. Aí é isso aí que eu digo, aí era pra ter pego. Era. É? Tem que ver que tem uns bagulho bugado ainda, tipo aqueles agarrão lá. Também. Não o do Ken aqui, mas as vezes você tá agarrando o cara, o cara dá um agarrão depois de você e agarra. E aí, Dodds? Instalando de novo? É, ou eu deletei um bagulho do registro do Windows aqui, reiniciei, coloquei a pasta de novo... Você tem a pasta dos Street Fighter lá. Não tem, já olhei em MyGames, não tem. Tem uma pasta Capcom aqui, mas é de um Resident. Naquela app lá, aquela oculta também tinha coisa? Nessa daí eu não cheguei a ver não. Vou, deixa eu ver aqui. Enquanto um time sem jogar com o cara, nem lembro as bolhas, mas... Tinha um que buscar o boneco na frente. Não é bom. Nossa, eu errei também, hein? Isso é legal. Que merda, hein? Eu fui por todas. Sali pelo ar. O louco foi todo mundo dos lados ali. Eu errei o bagulho. É que eu acho que quando eu usei aquele bagulho ali do verdura, eu sei que ele foi pra frente, né? Porque não pegou, é. Tá bom, nem preciso ir no Quiroprata mais. Você ganha. Não, eu não consigo. Tem que fazer o combo lá, o desafio que te ensina. Não, mas não é que eu não sei fazer, eu sei fazer, mas tipo, eu erro muito, aí não adianta. Aí às vezes ali eu vou tentar dar o especial e não vou acertar e o cara vai me encher uma sequência violenta. É que naqueles desafios lá, eles ensinam com onde entra e o que você pode fazer. Tem uma Duken lá que é bruto. Comece a acertar, né? É, então. Acertar é que eu tenho. Não, não é que eu tenho. Não, não é que eu tenho. Não, não é que eu tenho. E eu estava esperando por você. Não, não é que eu tenho que ir. Tinha um. Desculpa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas eu tenho um desafio. Eu consegui! Eu consegui! Eu fiz! E aí E aí Caralho, desmaiou o boneco É aquele encanto, né? É E aí 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 Aperto errado É tempo para cima E aí Eu devia filmar aquela mina ali do fundo ali né focar nela Dá um zoom É A mina maior bruta Quanto tempo Dodds Ele abriu já o jogo agora Abriu? De novo eu pego para instalar o Beto Ah mano Não sei o que eu faço Véi E esse erro ai E esse erro ai Dodds Você procurou Não dá erro agora Agora ele pede para abrir o Beto Tá mas é um erro isso ai Tipo você tem um jogo e ele pede para abrir o Beto Deixa eu colocar aqui Pra mim acho que tem alguma coisa a ver com essa 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 Key ai Não porque ele ativou Eu vi ali ta ativado o Windows O State Fighter verdadeiro 5 Só que Por algum motivo Ta puxando a instalação do Então mas tem uma pasta oculta do Windows Que fica guardado um monte de arquivo né Pode ser isso ai Aquela AP não sei o que não é Isso essa mesmo Pasta AP alguma coisa lá App É É É Eu já fui lá O usuário Meu usuário App data Local o local o que data é que o street e sim patine game in e tem sete em branco Tchau! Poxa, ele até a porra de toda da Steam. Estranho essa povera ligada, né? É. Vai com a bunda ali. Nossa, ai que sova agora? Não, não. Isso é o que eu vou fazer. Final round. Por que? Não, mas engraçado que quando você abre aí, você abre o Street, não abre o Beta. É então, sei lá. Vou instalar o Beta aqui para ver. Ficou bravo, ficou bravo. Eu, eu, eu... Oh, louco, velho. Nossa, que podre. Você estava no meio de um golpe ali. Certo. Então, eu lasco o ix. Muito bem. Certo. Será que está no meio de um golpe? Eu acmanni meu ponto de interesse. Eu um抵ido. Eu um抵ido! Eu um抵ido! Eu um抵ido! Mas dessa vez que você abre o Street, aí ele aparece que abriu o Street pra gente, mas ele pede pra instalar, é isso? É, ele coloca atualizando em Street Fighter 5 Beta. Às vezes pode ser só o nome aí mesmo. E você já deixou pra ver o que acontece? Não, vou deixar agora. Let's do this. O Beta. Só volta ele abriu o Beta. Ele falou, ó, o Beta tá encerrado. No ano passado. Meu Deus. Round 1. Fight. 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 Quiet. Fiquem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Caraca. Apareceu que jogo que eu to jogando aí? Ah, agora eu não vi. Round 2 Que merda isso Vai ser banido na Steam, velho? Derrubando o jogo dos outros aí Ah, o meu tá falando que não é pra você fazer login no servidor Ah não, mas ele abriu o jogo Ele abriu Abriu, ah não, então beleza Iniciar o aplicativo, tem certeza? Não, fechar o aplicativo Não, entra offline mesmo e já vai arrumando aí algumas coisas aí É que a gente também não consegue Qual é o jogo que dá pra você? 2100D? Putz, nem vi, eu coloquei pra entrar agora Ah, beleza Configurar aqui o É... Configurar, pá Tem assistência, o passe Coloca tudo no manual Chute Vai lá no controle e já muda ali, ó O botão Nossa, mas um acessando o servidor é zoado, hein Deu erro 2100D Este mesmo Mas que treta maligna, sai o boneco logo e derruba os amigos, velho Nossa, aí deu instrução de erro Não sei qual ali, sai o aplicativo e já... Nossa Tá Tô na hora de formatar isso aí, hein E meu dia de volta, cê é louco Ó Ó Não foi possível fazer login, Dodds encontra no servidor Aí depois Aí depois ali, quando cê abriu o jogo, cê vê a versão que tá o Street Tem que tá no 1.03 Tem que tá no 1.03 Aí não E agora? Agora não apareceu nada Ah, mas eu tô no jogo Tá, mas cê tá online Vou tentar acessar agora Assim que você abrir, cê vê ali em cima do lado esquerdo ali Esse SFV, né Esse Fighter V E a versão Mantenha isso aí não Não Você tá no... Não, mas ali não tem história, verso, sobrevivência Não, o meu aqui, ó Ele dá erro pra acessar o servidor Ah, é que reiniciar o aplicativo... Não Sim, não Coloca não Não, daí você vai entrar no jogo Não, eu coloco... Se eu selecionar lá, ele vai fechar o aplicativo Então esse é o Beto É É você que tá derrubando a galera Ah, vamo... vamo dar uma pesquisada nesse erro aí Vamo ver o que que é isso aí Aí não Sam, aqui esse você agora, você abriu o Beta Da outra vez cê tinha aberto o Street Fighter Vai lá no Executar mesmo e abre ele lá Direto Aproveita e vê qual pasta que tá instalada nesse... A pasta raiz mesmo do Executável É, vamo... vamo conferir os arquivos aí Vamo ver quantos arquivos cê tem lá, Skin No Street Ah, ele instalou dois, o Street e o Street Beta Nossa, velho É isso mesmo Porque o seu tá bom Eu vou executar o Street 5 agora, direto Do aplicativo Isso Olha, ele... parou de funcionar Auxiliar, compatibilidade Nossa, mó podre, velho Olha, falou que eu tô jogando o Beta Olha, falou que eu tô jogando o Beta Tô vendo o que cê acha alguma coisa aqui, ó Tô vendo o que cê acha alguma coisa aqui, ó Eu ativei direto na Steam a Serial É isso mesmo É isso mesmo Porra nenhuma Porra nenhuma Opressionou? Ali, pelo menos ali nos pogues dos meus amigos não, deixa eu ver aqui na sua compra É, no Street aqui É, no Street aqui... Ah, o Dodds tem, ó Outros amigos que jogam Street 5 Dodds Tem o do... tem o Beta e o... outro É, como eu não tenho o Beta O que tá fudendo é o Beta, Bel Tentar arregaçar esse Beta daí Abre o jogo aí normal pra ver Qual o jogo vai abrir pra gente Hum... Ele abre e já fecha Mas ele abriu aquele painelzinho lá de cê escolher a versão? Nem abriu Ele fala que o aplicativo tá ausente porque eu deletei o Beta Nem abriu Ele fala que o aplicativo tá ausente porque eu deletei o Beta O que é isso? Confusão da porra isso aí Ó lixo Isso é louco Tudo por causa do Beta Tudo isso é culpa do Beta É Mas o Beta não tem nada a ver, eu tinha o Beta também Não sei lá que porra Não sei lá loco Pois não tô vendo se acha alguma coisa aqui Mais nada Mas o Provedor de Sepulcro por Beta faz o Mundo do Beta É É Então, eu tentaria entrar em contato com o pessoal lá. Nossa, o problema é que treta que vai dar esse bagulho aí, porque acho que não tem como desvincular essa chave da Steam mais, né? Não, é só ver com o pessoal da Steam mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu não entendi. Eu não entendi. Acho que achamos alguma coisa interessante aqui, hein? Olha, eu estou lendo esse tópico aqui, Dots, está falando aqui para me deletar uma pasta aqui, ó. E aí 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 Vocês passaram aí qual que é que vocês estão vendo? Eu tô lendo isso aqui, deixa eu ver aqui Pra ver se aqui alguém Uma coisa forte Pessoas que tiveram problemas com o jogo Com o jogo, né Que podre Ah, tem um bagulho aqui Tem um arquivo de log aqui, ó Que qualquer coisa, né, tem um problema Mas eles pedem pra você enviar O pior é que pelo que dá pra ver é que várias pessoas estão com esse problema aí, né Então esse do beta eu não vi Ali nos erros ali, né E do antivírus, né Os bonecos estão com o frame baixo, ó Tipo, dá aquelas... Dá umas quedas Ó, tem um outro aqui que depois de jogar 10 ou 15 minutos Então, crash, fecha... Caralho, já é uma hora, eu tenho que acordar daqui a pouco Vai lá Nossa, aqui uma já, quase duas Verdade 15 pras duas Fui nós ver essa porra aí Vai lá, vai lá Que eu vou fazer funcionar de qualquer jeito Falou Falou skin Bom descanso aí, boa noite Valeu Desconected from the server Bom descanso aí, boa noite Obrigado.